Isso é um desafio aqui. Tudo que eu fizer, você tem que fazer quantas repetições a mais que eu? Pode escolher. Eita! Dez repetições a mais? Eita! Tudo que ele for fazer, eu vou fazer com a mesma carga e dez repetições a mais. Fala aí galera do meu canal, se você não me conhece eu sou Fabrício Pacholocchi e hoje vou fazer um treino com o meu filhão. Perfeito. Arrumadinha, arrumadinha. Hoje eu vou precisar. Hoje eu não preciso não. Eu vou começar com você cara. Você fica me cobrando que eu não treino com ele? Tá vendo? Fica me zoando. Eu já abri o vídeo, tá? Abriu? Já me zoa? Não. Se você me zoa, eu quero saber treinar com o Onescau e com o Ramon, que eu acho que é bom. Ih, só quero ver. Vamos abrir o vídeo de novo então. Tenho certeza que ele me zoa. Ó, se ele falou alguma coisa de cupom Zanka, não. Usa cupom Pacho, ó. Conheço a linha Monster. Conheço o pré-treino M5 que foi pro Ferro. Os treinos necessários aqui que ajudam. Aí não, aí é meu bordão, pô. Aí não. Ele tá roubando meu bordão. Ele tá roubando meu bordão usando o cupom dele, não pode. Maruca não é mesmo. Tinha algo pra motivar mais o treino, Zank? Fizendo um desafio aqui Eita Tudo que eu fizer Você tem que fazer quantas repetições a mais que eu? Pode escolher 10 repetições a mais? Eita Combinado Tudo que ele for fazer, eu vou fazer com a mesma carga e 10 repetições a mais Então você já joga aí no começo do vídeo Pra galera se ligar do desafio Poxa, se ele não conseguir Se ele não conseguir não vai ter refeed E se conseguir Vai ter refeed Muito bem, quando? Hoje? Vai começar no domingo Eu vou fazer só 5 Calma Domingo, hambúrguer Vou fazer o esquema que a gente fazia na preparação de barranos Só que na terça a gente tem que fazer dois trens de costas Vai ser 3 dias de refeed 3 dias de refeed É Meu Deus Que delícia E foi uma estratégia que a gente foi chegando na preparação de barranos Mas que o Zank teve uma evolução muito grande em pré-quantos E assim eu fui ajustando, ajustando E no final Tipo ele comia Carbo médio na segunda Carbo alto, bem alto na terça Na terça ele comia pizza E hambúrguer Almoço e hambúrguer à noite Caraca E na quarta um carbo médio Dos outros dias era deserto Só que foram várias semanas ajustando pra chegar nisso Essa semana a gente vai fazer de cara essa estratégia Aí a gente mostra no teu canal Tá bom Deixa esse dia Perfeito Mas ele tem que fazer dez a mais que eu em todas Tá bom Aí vai ser assim ó Eu vou poder usar a Happy Max e o Zank não Não, aí é muito injusto Porque eu tô natural cara Eu acho que tá Então Eu também Ixi acelerando com dois pés Eu tô Essa já é válida Vamos validar ela Vamos validar Então Vamos chegar na fase Depois a gente vê que a gente tem que fazer dez Não foi uma boa Não Me fudir Me fudir Porque se eu fizer cinco você tem que fazer quinze Não vou ajudar porra nenhuma também Vou deixar Vai lá Vai Se eu fizer uma Ele tem que fazer onze Eu faço Eu acho que você não consegue Tá bom Treze Treze Quatorze Quince Vamos Vai Vamo Acho que já tá bom Vai ter que fazer vinte e cinco Cara eu vi a cara do Zanka falando tipo Você viu a minha tristeza chegando? É O final do 7 a 1? Chega pelo amor de Deus O Zanka assim Vamo Vai não Vamo Vai não Não vai dar Vai não vai dar Não vai dar Não vai dar Aaaaaaaa O que você acha aqui? Olha A pena que a gente conhece vai de boa É É O problema que Eu já fiz outras vezes isso eu sempre me ferro Três Quatro Quinze Um Dois Três Quatro Vinte Um Dois Dois Três Bora 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 Quatro Dois Cara essa foi perto Aqui Eu quero que ele ganhe de mim cara Mas assim O júri que quando eu fiz 15 a gente me deu uma esperancinha cara Aí ele vem e faz isso Tipo Dois 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 Seis Seis Vamos Sete Vai vai Vamo baixo Vamo Subiu 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 Um pouco pra trás, né? Tá vendo alguma coisa? Não, quase. Quem diria? Há uns meses atrás ele tava lá em casa me empurrando na cadeira de rodas. Não é? Verdade, cara. Caramba. Pra pensar, né? Vou ver um filme na cabeça. A hora que eu tava fazendo aqui eu fiquei lembrando disso, cara. Falei esse negócio da cadeira de rodas. Aí lembrou de uma história do dia do acidente. Conta aí, Fih. Um rap ligou pra gente falando que o Pacho tinha sofrido um acidente e pra mandar um vídeo. Porque o Eduardo Correia tava na região por uma presença. A gente falou, mas um acidente? Tipo, se aconteceu um acidente ninguém ia pedir um vídeo, né? A gente brincou entre a gente e tal. Aí ele falou, bom, vamos tentar ver se aconteceu alguma coisa. Aí eu mandei as mensagens pro Pacho, ele não me respondeu na hora. Deu meia hora e quarenta minutos o Renato liga pro Lucas. Lucas, o Pacho sofreu um acidente? A gente falou, não, não é possível. Foi assim que a gente pensava quando eu sento o Pacho. Eu soube disso. Lá no hospital eu soube que alguém tinha ligado. Aí falando do Correia eu não entendi nada. Só depois que eu fui entender esse negócio. O Chaim me mandou uma mensagem. E aí, tá tudo bem com o Pacho jogando um verde achando que eu sabia já, né? Falei, tamo bem, pô. Tá tudo certo. Só que o Chaim sabia, né? O Chaim foi um dos primeiros a saber, né? Não sei. Aí ele... Aí passou uns minutos e eu vi no grupo da Probiótica a mandinha mandando. Aí eu quase desmaie em casa. A pressão caiu. A gente tinha gravação no dia e você desmarcou. Meu Deus. O Chaim foi o seguinte. Depois a gente conversa. Vamos lá? Agora é vinte. Vintão. Eu, hein? Foi. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Um. Dois. Bora, Zanca. Vamos. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Um. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. É. E... Vai. Vamos. É, o cara que ele ganha de mim... Pelo menos ele sofre um pouquinho, né, cara? Foda. Essa foi eu. Sem ajuda. Travou na postura. Deixa a tua mão na altura do meu ombro. Daí valida o que o cotovelo tocar na tua mão. Aqui. É. Vai. Vamos. Dois. Ah. Me f... Agora não. Agora deu. Agora deu. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Ei, Jesus veio abençoar o treino. Abençoar o treino, tá ligado, né? Aqui não vai dar, não. Jesus abençoou. Ah, então agora eu consigo. Abençoa ele, Jesus. Vai ter que fazer 30 aqui. 30? É só Jesus mesmo. Pô, mas eu não consigo dar essa leve roubadinha, cara. Hã? Eu não consigo dar essa... O quê? Eu não roubei? Um pouquinho só. Leve balanço. Repara no meu ombro isso aí, né? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 2 , 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3. Mais um. 7, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 6, 7... Onde? 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 Meu Deus! Aê! 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 Esquece o refígio, amor! Aê! Não vai rolar! Esquece o refígio! O que refígio hoje? Não, é desculpa! Não tem nada a ver com você esse negócio aqui! Você não tá nessa disputa! Você viu, cara? Eu tô tão certinho! Falou em refígio! Hoje é teu refígio! Vai comer 150 gramas a maior de arroz hoje? Mano, quantas tem que fazer? 32 a 33... Eu acho que eu fiz 24! Exatamente! Não, não bateu todas! Não bateu! Não bateu! Você sabe! Bateu duas! Então, mentira! Não foi isso aí? Vai ter que fazer 33! O chefe falou! Se eu colocar o cinto será que é melhor? Pra cá é demais! Mais? Vou colocar então! Vai lançar pra ganhar intervalo! Sabia que o Pache ia falar isso! Que migueca! Vai no banheiro! Eu deixo ele fazer! Eu quero que ele faça o refígio! Vai ter que merecer o refígio! Vai ter que merecer o refígio! Vai ter mais um exercício! Eu vou... Vou... Toca no próximo! Lá é a máquina! Lá eu não sou bom! Lá ele é muito forte aqui! Ainda vou melhor! Vamos! Dois! Três! Quatro! Quinte! Um! Dois! Quatro! Vinte! Bora! Um! Vamos! Só falta três! Vamos! Dois! Três! Vamos! Quatro! Cinco! Vamos! Bora! Três! Bora lá em cima! Bora! 30, vamo, vem, 1, 2, bora, vamo, vai pula Teve duas que só fez um ciúme Teve duas que foi quase como o extensor do índio Foi, o que você tá pensando? Estava pensando em alguma coisa aqui Não, não, não Estava pensando em algo bem fritação Vamos zerar de uma vez Máximo de reflexão no nosso esquema Que que manda Vamo Seis Quatro, dez Vai Mais uma Vamo, forte, forte, briga, briga, briga Tá muito pesado O ombro tá muito morto A hora que eu arranquei a primeira eu falei Deu ruim Que bosta que eu fiz Que bosta de ideia É Bora Usei pra matela Não Mas não Não É isso É isso Vamos zanca Vamos zanca Vamos zanca Vamo Quatro Vai, quinze Vamo zanca Dezeis Vai Dezessete Vai Dezoito Vamo Bora Dezenove Briga, 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 briga Último exemplo Vamo Vai Vai Mais, mais, mais Vamo É Cara do pacho impagável Depois do exercício Olha lá Cara Se não tivesse pra não regir ele tinha parado em quinze, tenho certeza Eu tinha parado na cinco também No final era na mesma É que essa A dezoito ele sofreu muito Aí eu falei Eu vou dar uma ajudinha na dezoito, na dezenove E a vida eu vou largar ele Que cruzão, né Cara, ele fez tanta força, tanta força Foi, não Vou pôr só um dedinho Aí deu Ele se esforçou tanto na última Quase que eu levanto com o pé, juro Eu se esforçou tanto na última Eu pensei que se falhasse eu ia fazer Olha como é que eu posso Cuspi lá na isa Pensei que se falhasse eu ia fazer assim, ó Vou dar uma impulsão assim Ó, última série Acho que a gente vai ter um estímulo no peito Mas a gente vai encerrar o treino aqui Que eu não vou estender esse desafio pro peito, não Tira Os lombos já estão caindo Última então, Zé Pra garantir Tirar tudo que tem, hein A melhor Centrar E aí Boa Vi E aí Vai Muito bom Muito bom Tá caindo do corpo, velho Arrancar 22, mas você sabe que umas 3 ali eu te dei um toquinho, né? Vou ajudar, eu quero que você passe Tá bom então Vamos lá em cima 4, 10, 1, 2, alto, 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 3, 4, 15, vamos? 1, 2, 3, bora, 4, mais 4, vamos? Tira 5 para ver que é mais, vamos? 1, vamos Zé, 2, bora, 3, vai, 4, e... Deixa eu morrer, vai, briga, 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 briga! Beleza, briga, 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 Esfreguei, esfreguei, esfreguei. Ah, só dar trabalho pra ele eu fico feliz. Peito. Mas a gente finaliza aqui? Aqui a gente encerra. É isso aí, gente. Tá, ganha o desafio. Então, ó, fala pra galera, ele ganhou o desafio e ele vai poder fazer o quê? A gente vai colocar a estratégia que a gente usava de refeed lá pra Bahamas, onde ele colocou uma condição incrível. A gente vai repetir algo bem parecido. E daí ele vai mostrar no canal dele. Acho que a gente podia mostrar no teu canal. E daí, se você se sentir confortável, não vou forçar nada, mas eu acho que ele vai querer. Poderia revelar alguma coisa do físico lá daqui outra semana, que lá por quinta-feira da semana que vem tem um físico que vai estar fora. Você que manda. É isso, se ele falar que tá bom, eu confio. É isso aí. Fechou? Então, acompanha a continuação, como que vai ser esse refeed lá no canal do Zanker. Aí sim. Se não é inscrito no canal do Paizão, se inscreve, compartilha com seu parceiro aí, deixa seu comentário. E vem junto com a gente, em busca dessa vaca. Bora! Bora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti